Bom dia turma, estamos aqui em Itacoaraçu de Minas Vamos passear um tiquinho agora na estrada de terra Sentir a poeira da estrada Né, Dan, o que você está tomando aí para hidratação? Eu estou tomando a criptonita aqui e nós vamos em busca da cachoeira Levanta lá a criptonita Nosso amigo passou direto lá, tem que filmar ele O casal passou direto Nós vamos passear na estrada de terra para mostrar a natureza Eles estão reclamando da poeira aí, mas não dá nada A poeira que está aqui não é muita não, é pouquinho só A gente toma um golinho, engole essa poeira É, isso aí, isso aí, engole a poeira junto E vamos embora, né? Bom demais esse domingão aqui, dia 27 de setembro de 2020 Vai ficar registrado aqui esse momento aqui Agradecer a Deus por esse dia lindo, maravilhoso Que nós estamos, né? Curtindo aqui nessa região de Itacoaraçu de Minas Bom demais, né Anderson? Rolou um churrasco ontem Rolou E terrible, menino E terrible E na casa nós estamos hospedados aqui no rancho do Zé da Moto Zé da Moto É, estamos aqui a galera, estamos agora fazendo a caminhada Vou pegar aqui para pegar todo mundo lá, olha lá, olha Lá vai passear aí na estrada aí Se nós achar um boteco para ir a fora, nós bebemos mais uma, né? Se nós achar Se nós achar Porque para cá Eu estou torcendo para que não tenha boteco na frente Porque se tiver eu vou ter que dar uma parada para passar É, porque é o seguinte, eu também para o lado de cá Eu já passei uma vez, mas eu estava de carro Eu não sei, eu não lembro mais se tem bábaro aqui Mas não deve ter não É, para lá, para o outro lado lá eu sei que tem Mas é isso aí Vamos deixar registrado aqui E é isso aí, cara, olha E eu espero que nas próximas oportunidades estaremos Novamente filmando e apresentando aqui para vocês O que é que nós gostamos de fazer nos finais de semana Curtir a natureza Aquele abraço